Fala galera, eu me chamo Rinash Worker e no vídeo de hoje vou continuar falando sobre o Battlefield de 2025 porque desta vez o Tom Henderson, sim, vocês gostam muito do Tom Henderson e com seus vazamentos dessa vez não chega a ser um vazamento, não chega a ser um rumorzinho ele chega a ser na verdade uma notícia do que está acontecendo ali por trás das cortinas relacionadas ao desenvolvimento desse novo Battlefield que é uma abordagem bem próxima do que eu falei no vídeo de segunda-feira então até parece que foi meio combinado essas nossas duas postagens, né? Mas enfim, bora falar da notícia que o Tom Henderson soltou aí Bom, ele fala aqui o seguinte, que as últimas duas entradas do Battlefield, ou seja, o Battlefield 5 e o Battlefield 2042 deixaram cicatrizes marcantes dentro da sua comunidade e fez com que afastaram muitos fãs da própria franquia por causa do seu lançamento desastroso ou por causa de como a DICE lidou com a forma de entrega de conteúdos a entrega de reparos relacionados à qualidade de vida do jogo, reparos até dos bugs e performances do jogo e toda essa problemática que aconteceu aí aconteceu no Battlefield 5 e foi muito pior no Battlefield 2042 A DICE se reafirmou que iria continuar a prestar seus serviços para melhorar e entregar mais conteúdos no Battlefield 2042 e até certo ponto eles fizeram isso ao longo de 3 anos de lançamento do Battlefield 2042 Sim, você já deve ter visto essa notícia aí de que o Battlefield 2042 completou 3 anos e provavelmente nós vamos passar mais de um ano, ou seja, pelo menos 4 anos sem um novo Battlefield desde o Battlefield 2042 Claro que isso é normal, a gente costuma ter uma janela de lançamento de 2 em 2 anos então ainda está dentro dessa janela, se podendo ter excedido um ano a mais, tá? Mas isso não entra o caso O que entra o caso que o Torrento Sovereiro dizer aqui pra gente é algo que eu já venho comentando pra vocês de que a primeira vez na história da franquia é que a EA tá fazendo um gigante investimento pra trazer o melhor jogo possível tá envolvendo 4 estúdios no desenvolvimento desse novo Battlefield Ah, Inácio, mas já ouvi isso antes na época lá do Battlefield 2042, na época do Battlefield 5 Não, você não ouviu isso antes O que você ouviu antes era que novos estúdios estavam ingressando no meio do desenvolvimento do Battlefield 2042, por exemplo nunca antes tiveram, desde o início desde o pré-desenvolvimento de um Battlefield 4 estúdios já desenvolvendo em conjunto um único jogo Isso é pela primeira vez e isso mostra o nível de investimento que a EA tá fazendo nesse novo Battlefield e o comprometimento da EA justamente com a franquia Battlefield Isso então espanta um pouco aquela história de que Ah, a franquia vai morrer, vai trazer de volta o Medal of Honor e todo esse blá 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 que o pessoal gosta de comentar aí nas comunidades O que a EA tá fazendo de bastante diferente em relação aos jogos passados pelo menos esses últimos duas entradas aí que não foram bem recebidas pelo público é justamente ouvir a opinião dos jogadores no meio do desenvolvimento do jogo Então meio que tá voltando aquele centro de testes da comunidade que é o antigo CTE O Rotor Hanson fala que já tem pessoas jogando Já sabia, já tinha comentado pra vocês, já foi até noticiado que já tinham pessoas jogando que o Battlefield novo já faz cerca de um ano que ele já é jogável Isso não significa lá que tá tudo bonitinho, que tá tudo funcionando, não Ele só é jogável, deve tá sendo textura, deve tá faltando um monte de coisa Mas já pode jogar ali algum mapa, já tem algumas funções básicas pra gente poder jogar Mas o que importa é que já tem gente jogando esse jogo, já faz bastante tempo E a DICE nunca antes teve tantos dados para coletar em relação ao feedback que essas pessoas estão passando Justamente pra ter tempo aberto, pra modificar dentro do jogo Pra que quando ele for lançado, esses feedbacks já estejam incorporados e implementados Isso vai fazer uma grande diferença porque a gente assume que essas pessoas que estão jogando são grandes fãs da franquia e estão inteiramente preocupados com a qualidade do qual o jogo vai ser entregue E volto a frisar o seguinte, isso são jogadores externos Ou seja, não é o pessoal da própria DICE que tá testando o jogo Coisa que eles faziam muito, eles testavam muito com o seu próprio pessoal que tava desenvolvendo o jogo Não, são jogadores completamente fora desse ciclo de desenvolvimento Não tem nada a ver com o desenvolvimento do jogo, são jogadores mesmo que devem estar jogando É um ciclo bastante fechado por enquanto de jogadores Até porque a gente não tem muitos vazamentos como vocês podem perceber O jogo já tá jogado há um ano, já tem pessoas de fora da DICE testando Mas por enquanto os vazamentos continuam muitos escassos, até pouquíssimos Já teve um ou dois até agora Tirando a notícia, a notícia não, a entrevista que o vice-exampera deu Relacionado ao novo Battlefield, que disse tudo aquilo que vai votar as raízes, vai votar 64 jogadores, etc Enfim, então essa galera parece estar muito comprometida mesmo com a qualidade do jogo E esperem que essa abordagem deve ser ampliada para o início do ano Que é o que eu já tinha falado aí no vídeo anterior de segunda-feira pra vocês Que sim, no início desse ano a EA vai expandir ainda mais esse teste comunitário Pra poder ter em mãos esse Battlefield e já passar um feedback De como editar, das features que você gosta, que você não gosta Enfim, pra dar esse coletar e avaliar se vale a pena implementar uma mudança ou não Mas como a gente, como eu já falei Vou repetir novamente pra quem não pegou o vídeo de ontem Não esperem que esse teste do início de ano que vai ser ampliado vai ser pra todo mundo Isso não vai ser um alfa, isso também não é um beta Provavelmente nesse início de ano, quando eles ampliarem essa forma de você testar Vão ser ainda um grupo seleto de jogadores Pouquíssimos ao redor do mundo ainda vão poder jogar E com o passar do tempo, quando chegar mais próximo aí da data de lançamento Eles devem ir ampliando um pouco Até chegar ali no alfa, que ainda deve ser fechado Mas mais pessoas vão poder jogar E até chegar e culminar no beta Onde o beta geralmente é aberto pra todo mundo poder testar o jogo e ver como é que ele está O que importa dessa notícia toda aí que eu tô passando pra vocês e até me repetindo um pouco É justamente esse comprometimento da EA e da DICE e de todos os estúdios envolvidos no Battlefield Justamente pra entregar um jogo de qualidade E não repetir os últimos dois erros que eles cometeram Que foi basicamente, dentre vários, ter ignorado os fãs Eles quiseram entregar o jogo deles Sem se preocupar muito com o que os fãs queriam Certo que eles vão ter a ideia deles, a temática deles Enfim, um monte de coisas que vão ser inteiramente deles Mas pra funcionar essa ideia, ela tem que ser um pouco compatível com o querer da comunidade Fazer aquele básico Então só pra citar pra vocês aqui um exemplo Por exemplo, o Battlefield 2042 não fez o básico Ele regrediu várias features que outros Battlefields já tinham incorporado Que eram algo que o próprio público já esperava que o novo Battlefield tivesse E talvez até evoluísse a partir daí E o Battlefield 2042, além de não ter implementado, além de não ter Ele teve algumas regressões, como por exemplo, ele não entregou o placar de jogadores Ele resolveu voltar com uma ideia inteiramente nova Que simplesmente não funcionou E com o passar do tempo, a DICE teve que reverter essa ideia Junto com, na verdade, até teve que reverter vários designs Que eles fizeram para o Battlefield 2042 e viram que simplesmente não deram certo Então é justamente nessa área Que eles provavelmente devem estar coletando feedback Pra poder entregar um Battlefield No qual seja um sucesso para os fãs também E não só para os desenvolvedores Já que eu voltei em vários vídeos aí Tempão atrás que a DICE parecia estar fazendo jogos apenas para eles mesmos E não se preocupando com os fãs E isso refletiu nas vendas Refletiu no feedback que o jogo teve Refletiu também no abandono da própria franquia E eles agora querem voltar tudo atrás E entregar justamente aquilo que a gente gostava do Battlefield Que seja algo bom para todo mundo E que a franquia volte novamente e já está em alta Então tudo isso Essa nova postura que a DICE e a EA estão assumindo em relação à própria comunidade E a própria entrega do jogo novo Faz com que a gente tenha um pouquinho de 10 centavos a mais também de segurança De que se for para dar errado Tem que ser E que tem muita coisa que tem que dar errado para o lançamento desse jogo Porque pelo menos nesse início Eles aparentemente estão fazendo o mais correto Que é testar o jogo Entregar na mão de outras pessoas aí para poder testar E ter o feedback para saber se está valendo a pena ou não Se aquele design realmente está funcionando legal Ali para dentro do jogo ou não É só uma ideia errada Para dar tempo de mudar E fazer algo melhor E a gente poder ter um Battlefield aí Que seja o melhor de todos os tempos Nesses últimos 10 anos Porque a gente está precisando Beleza Pelo vídeo de hoje é só Vou ficando por aqui Então se você gostou desse vídeo Deixa um like Se você não gostou Deixa um dislike Eu me chamo Tom War Eu fico por aqui E a gente se encontra Nos campos de batalha E aí Tchau 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 Obrigado.